Uma parcela da grande família colorada esteve reunida na pizzaria Maquiné em Capão da Canoa para discutir assuntos do Esporte Clube Internacional. Recebeu convidados ilustres e visitantes do litoral. André Rosito, cônsul do Inter em Capão da Canoa, fala do objetivo do encontro. O motivo do encontro é a renovação do Conselho Deliberativo Internacional. Nós tivemos o desgosto de não elegermos o nosso presidente, o presidente que a nação colorada queria. Por quê? Porque nós fomos derrotados no voto direto. Então nós estamos aqui hoje para movimentar, para mobilizar os formadores de opinião e fazer que o Internacional seja o Internacional grande de sempre. O Internacional grande de sempre o que é? É o seu sócio, seu associado, que hoje é 103 mil sócios, poder ter a escolha de eleger o seu presidente. José Nazareno Teixeira, conselheiro do Inter, destaca a importância de ver o Internacional mais uma vez em evidência. Todo mundo sabe que eu sou colorado, né? E mais ainda conselheiro, já para o segundo ano consecutivo, completando quatro anos de conselhos no Inter, né? E lá acompanho tudo o que se passa dentro do Inter, né? E a gente viu o Inter se dobrando nesses anos, assim, e se partindo um pouco, né? Nas lideranças, né? E o nosso grupo, que é a União Colorado, a Chapa 2, que vamos concorrer agora, sábado que vem, junto com o Lopes, e principalmente com o Pífero, que eu acho que é a grande liderança do Inter, né? Que foi o campeão mundial, diretor de esporte, presidente do Inter. Nada melhor do que estar junto com esse grupo vencedor e esse grupo que quer voltar a comandar o Inter. Nós precisamos fazer uma legenda melhor de conselheiros dentro do Internacional, por isso que precisamos de voto na Chapa 2, do Lopes e do Pífero. Para os próximos dois anos, nós conseguir lá, dentro do Conselho, conseguir colocar um candidato a presidente. Para quem não sabe, Godói, nós precisávamos de 87 votos de conselheiro, num total mais ou menos de 330 conselheiros. Nós só conseguimos fazer 80 votos. Faltou 7 votos para a torcida poder votar. E eu lamento muito que o torcedor, nesse momento que precisa colocar as coisas mais democráticas no clube, e nós não conseguimos, nesse momento, colocar o Lopes a candidato do Inter. Ex-presidente do clube, Vitório Pífero, faz um apanhado do porquê desse encontro. Na realidade, no Conselho Deliberativo, na eleição que foi realizada entre os conselheiros, 345 conselheiros, no dia 8 de novembro, existe uma cláusula de barreira que foi colocada já alguns anos atrás, que para ir ao segundo turno, para ir para o pátio, para pegar o voto do torcedor, os candidatos têm que ter 25% dos votos, ao menos 25% dos votos. E nós não fizemos 25% dos votos. A chapa da situação atuou politicamente e obteve uma vitória já no primeiro turno, com 166 votos. E isso aí tirou o segundo turno, a possibilidade do associado decidir, com o seu voto no pátio ou pela internet, no dia 15 de dezembro, quem que ele quer que seja o seu presidente. O nosso sócio merece, merece votar e escolher o seu presidente. Essa é a nossa principal bandeira nesse momento. Luiz Antônio Lopes fala da importância da mobilização colorada, encabeçando a chapa 2. É um prazer para nós estarmos aqui, esse grupo todo está trabalhando pelo Internacional há tantos anos, nesses anos, graças a Deus, de muitas vitórias. Mas nós resolvemos fazer uma chapa porque entendemos que as coisas não estão indo para o melhor lugar. E, sendo assim, a responsabilidade que a gente tem, a experiência que a gente tem, indica que nós devemos mudar alguma coisa no Inter. Aguardamos até o final do campeonato, para não prejudicar, mas agora é a hora de fazer a política dentro do clube. Quando começar de novo o futebol, separa a política dentro do clube. Então, estamos aqui convocando o pessoal para ir votar na chapa 2, no dia 15 de dezembro. Quem não se inscreveu ainda para votar pela internet, que compareça lá no pátio. Nós vamos estar lá o dia todo recebendo esse pessoal e conversando e mostrando o que nós queremos para o Inter. Voltar às vitórias. Essa é a ideia.